Neste dia 3 de dezembro de 2020 se comemorou o dia do delegado, cargo criado no Brasil pela Lei nº 261 de 3 de dezembro de 1841, por Dom Pedro II. Aos 38 anos de idade e com 11 anos de atividade, o delegado Alcides Martins Neto comanda hoje a Delegacia Regional de Caxias, responsável por uma ampla jurisdição. Só em Caxias, administra o 1º, 2º e 3º distritos, Delegacia da Mulher e Delegacia do Adolescente Infrator. Atualmente aqui na Delegacia Regional nós somos sete delegados, não é? Os delegados atuam coordenando as atividades policiais, administrando delegacias e principalmente comandando investigações de crimes, exceto crimes de militares. A atividade de fim da Polícia Civil, nós somos Polícia Judiciária, a gente investiga crime. A Polícia Militar, o policiamento ostensível, a polícia que está na rua posta para defender o cidadão, a Polícia Judiciária em regra atua no segundo momento, depois que o crime é cometido. Que a Polícia Judiciária procura investigar o crime, identificar o autor, para dar início ao procedimento que vai ter curso na esfera judicial. Formada em Direito e advogada por dois anos antes de se tornar delegada, Marília Vasconcelos ingressou no cargo de delegada através também de concurso público e há 11 anos desenvolve a atividade. Ela afirma que a função requer bastante equilíbrio. Por vezes a gente está diante de uma situação em que as pessoas são usuárias de drogas, as pessoas chegam até a delegacia desequilibradas porque passaram por uma situação violenta na rua ou no âmbito doméstico. Então as pessoas gostam de ver aquele problema resolvido imediatamente. Elas chegam bastante alteradas, algumas vezes, e a gente precisa conduzir a situação da melhor maneira possível. Aqui, muitas demandas são resolvidas diariamente. Só este ano já foram 122 inquéritos instaurados e 90 concluídos. Ela afirma que a atribuição de delegada lhe permite coordenar ações as mais diversas. A gente representa por prisão preventiva, a gente dá cumprimento a essa prisão preventiva, representa por busca e apreensão, a gente representa por medidas protetivas, a gente acompanha as vítimas para retirar os pertences de dentro de casa, para retirar uma mulher da cidade, viabilizar a saída dessa mulher para um outro estado com seus filhos. Então é uma atividade bem complexa. A delegada Marília Vasconcelos é a prova da inserção cada vez maior da mulher em funções antes ocupadas somente por homens. Na realidade, eu não imaginava atuar na polícia, mas eu acho que eu fui escolhida pela polícia. Não foi uma escolha deliberada e consciente, mas acabei sendo escolhida e estou muito feliz nessa função. Conhecidos por serem solucionadores de problemas sociais, os delegados, com suas equipes, seguem sendo fundamentais na polícia judiciária.